Eu estou aqui na rua Cesarina de Oliveira, no bairro Amigabriel. Os moradores aqui estão sofrendo, prefeito, com a situação da falta da água. Aqui, nesse local, resolveram cavar. O pessoal da prefeitura veio aqui. O Danilo vai mostrar aqui. Está tampado. Eles cavaram esse poço, mas a situação do sistema de água para os moradores desta rua, aqui da entrada do bairro Amigabriel, exatamente pela BR, é essa aqui. Aqui, repleto abandono por parte da administração, o poço foi cavado, mas a água não chega na casa da população. Essa é a reclamação de vocês. Prometeram muito, disseram que iam fazer, como é isso? Olha, prometeram demais e até agora estão com mais de dois anos aqui que não tem nem mais condições necessárias de água. Se as pessoas quiserem água para tomar, tem que carregar de várias distâncias ou não se tiver água, poço em casa. Isso é dificilmente ter aqui. É difícil ter uma água aqui, difícil ter poço aqui. Nós esperamos isso daqui. É mulher com problema na coluna porque tem que estar carregando para lavar e aí? Carregando, carregando. Com certeza. Vocês querem aqui providências? Providências. Nós queremos água, tudo. Olha aqui, direto. Não tem água aqui. Em três ruas. Estão abandonados. Abandonados, com certeza. A gente, essa guarda, seis horas para pegar água e não cai um pinho de água. Chega, tem hora que dá raiva, né? Sai o poço cavado, você ter boba, você ter cano, ela não vai para colar. É um de respeito, né? É um de respeito. Passa três, quatro dias sem ter água em casa, o povo carregando os poços, os donos reclamando. Mas o prefeito disse que está fazendo tudo. O prefeito? O prefeito não vai render nada. O amigo Gabriel aqui está no fundo do poço. E ele prometeu? Prometeu. Ele subia no palanque e dizia que o campané ia mudar. Mudou, mas para o buraco. A situação aqui dessa rua, olha, é mato, é abandono, é transtorno para os moradores aqui. Nessa é a situação? Com certeza. Aqui está de um jeito que a gente não pode nem dormir de tanto, o rato cobra nessa rua. De sujo? De sujo, nojeiro. O que você vê? Como é que está aí? Se não fizeram no verão? A água vai levar os ratos para tomar de conta. Prometeram muito. Muito, mas até agora nada.